Olá pessoal querido do YouTube, hoje é 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América. E eu vim aqui à praia de Hollywood para dar uma olhadinha em como está a nossa marinha aqui, a região de canal marítimo, nesse feriado. Está tudo tranquilo, só tem um barquinho aqui se aproximando. Pessoal aí, também tem essa final de tarde, se parar. Estou passeando indo para Fort Lauderdale, então vindo de Miami. A tarde está bonita por aqui. Hoje é um feriado muito especial. Um dia as famílias celebram a independência dos Estados Unidos da América, 4 de julho. Então, a gente veio aqui final de tarde ver como está a celebração aqui em Hollywood. Por enquanto tem sol por aqui, mas logo à noite vai ter fogos e artifícios em muitas áreas da cidade. Aqui a gente está numa área que é a Avenida Atlântica aqui na beira-mar. E essa área é mais tranquila, mas para frente aqui um pouco é uma área que já está fechada para celebrar a noite os fogos de artifício. A gente daí tem muito turista e é bem movimentado, mas aqui apenas um pedacinho do canal marítimo que vem de Miami para Fort Lauderdale. Mais um barco se aproximando. Então, esses portos aí estão prátios, né? A pessoa gosta. Tchau, tchau, meus amores. Quem mora aqui nesses edifícios, né? Tem um parente que mora aqui. Esse aqui é o fundo do quintal deles, tá? É bem tranquilo. Só tem movimentos de água e de barco, né? Jet ski. Movimento aí no canal marítimo. Aquele lá vem a cunguzinha. Tem até a buzinha no barco. Mas eu tenho que subir para fazer a janta aqui. Eu tenho que ir na praia. Eu tenho que ir na praia. Eu tenho que fazer a janta antes que o sol se ponha, porque eu pego de mim na praia. Eu tenho que ir na praia. Então, eu tenho que subir aí fazer espaguete. Eu vou tomar um púntegas e umas verduras. Esse é o cardápio aí. Quatro de chuva. Aqui são as residências aí do pessoal aí que tem muito dinheiro, né? Um púntegas fechado de casas. Uma casa dessas aí tem muito de 3.000 dólares. É a área nobre. Mas aí tem muito de 2.000 dólares. A gente tem muito de 2.000 dólares. Um púntegas fechado de casas. E uma área nobre. Mas aí tem muito de 2.000 dólares. A gente tem muito de 1.000 dólares. Acabou com o passeio mais de barco. E hoje os Estados Unidos todos estão celebrando o 4 de julho. E todos estão em casa com suas famílias. Ano passado eu estive em Nova Jersey. Mas esse ano estou por aqui, na minha região. Eu saí da toca, né? Eu vivo em tocada. Eu e o jacaré, tá? De vez em quando eu saio. Aí eu venho visitar aí as comunidades. E também aproveite, né? Para ver o mar. Faz tão bem, né? Agradecer a Deus aí pelo aniversário de independência dos Estados Unidos. E também pelas bênçãos recebidas sempre, né? A gente tem que agradecer. Para que haja paz nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Porque precisamos estar em um instante. Oração. Para que Deus venha intervindo aí. Para que a gente tenha paz no mundo. Para que se acabe as guerras. Para que predomine o amor entre os povos do mundo. Porque é disso que estamos necessitando também. E mais amor. Então, no final da tarde aqui está movimentado. Normalmente os barcos eles, por ser feriado. Hoje a gente sai de passear com a comida, né? Tem barcos ali também que são alugados, né? Do pessoal ali. Então, normalmente o final de semana tem bastante movimento. No canal marítimo. Também tem restaurantes, beira mar, né? Mas é normal até o período da noite que os barcos passearem. Tem uma folhinha aqui na ilha. Passeando. Tchauzinho, irmão. Boa noite. Quatro pessoas. Quem fica aqui fica dando tchauzinho para os nossos amigos que passam. Para os amigos que passam, né? Que beleza, que beleza. Eu estou com vontade de ficar aqui, mas eu tenho que ir lá fazer a janta. O pessoal já está ficando com fome. Vamos fazer a janta para podermos ir à praia. Espero que meu celular depois tenha memória para me registrar um pouquinho da praia, né? Para ver como está o movimento dos fogos na praia. Aqui o sol está brilhando. Aqui o sol está brilhando. A Flórida tem uma região quente, como o sul da Bahia. E sempre é calor, né? Hoje está quinta e seis por aos por aí. No final de tarde. Tranquilo. Meu menino que fala, cuidado para não derrubar o celular, né? Então tem que cuidar porque na água aí já era, né? Então tem que cuidar. Lá é aquela área lá que tem um edifício alto, já é a área que vai a Miami. Porque essa aqui ainda é a praia de Hollywood. Mas depois já vem a praia que faz de risa algumas praias assim. Que pertence a Miami. Tem uma esquerda aqui praia Miami. Muitos barcos saem de lá. Vai para Forte Videl, vai para a direita. Nossas praias de Miami. Sunny Island, né? A região de Miami. Normalmente tem alguns prédios mais beira-mar assim. Tem uma região mais privada depois dessa praia aqui. No Hollywood. Já tem uma região que é só de casas à beira-mar então. Onde o Rick Martins tem uma casa lá. As celebridades também tem casos de beira-mar. Mas normalmente são condomínios. De apartamentos, né? Assim. Do lado da marinha, né? E depois, em frente ao mar, são condomínios de hotéis, né? Apartamentos privados. Só para que vocês tenham um pouquinho a noção de como que é a cidade de Hollywood, né? A região das praias. A região das praias. Mas eu moro muito para lá. Moro seis quilômetros atrás dessas casas aqui. Eu brinco que eu moro lá atrás do Mangue. Bem para trás do Mangue. Aqui não tem região de Mangue, tá? Infelizmente, né? É tudo construído. Região importante do mar. A região das praias, né? Mas é isso então. Vou subir e fazer janta para nós. Abraços no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.